Quem é você no mundo dos investimentos? A pessoa que se preocupa com o curto prazo, muito influenciada pelo que está acontecendo no mercado no momento e que verifica a carteira todos os dias? Ou aquela que tem uma visão de maior prazo, entende que as oscilações de mercado são normais e utiliza o tempo em benefício próprio? Se você está mais para o primeiro perfil, vamos te explicar por que ter um horizonte maior pode beneficiar a sua carteira. Mas se já pende mais para o segundo perfil, não precisa ir embora. A gente vai te explicar a lapidar o melhor planejamento quando o assunto é longo prazo. Antes de seguirmos, se inscreve aqui no canal e fique por dentro de todas as novidades que vão facilitar a sua jornada financeira. Quando a gente fala em horizonte de tempo, estamos basicamente falando sobre o período que o seu dinheiro ficará investido. E o longo prazo tem uma duração mínima padrão. A quantia investida precisa ficar aplicada por no mínimo 5 anos. Mas quais são as vantagens de esquecer esse dinheiro? Quanto maior o prazo, maior o potencial de retorno. Isso porque, se falarmos de produtos de renda variável, o racional é o seguinte. Quanto mais o tempo passar, maiores as chances de uma empresa bem gerida mostrar o seu valor, trazendo os melhores resultados. E com isso, a valorização das ações. Já na renda fixa, não é diferente. Quanto maior o prazo, mais você aproveita os efeitos dos juros compostos. A lição básica aqui é não importa o momento de mercado, pensar numa composição de portfólio que contemple o longo prazo sempre vai ser importante para aumentar o seu patrimônio, alcançar os seus objetivos financeiros e reduzir riscos. Então você precisa tomar cuidado com instituições financeiras que utilizam apenas as oscilações imediatistas de mercado como um guia para alcançar o sucesso. E te promete que ele é imediato. Na verdade, o mundo dos investimentos demanda resiliência, paciência e tempo. Aqui no Itaú, nos preocupamos com a saúde financeira de sua carteira e acreditamos que, além do curto prazo, um horizonte maior também deve ser levado em consideração, com produtos de diferentes classes, riscos e vencimentos, existem mais chances de você estar protegido contra grandes oscilações. Por isso, defina e revisite seus objetivos financeiros. Avalie qual o seu perfil de risco e se ele não mudou com o tempo e entenda quais classes de ativos mais combinam com a sua relação de risco-retorno que você procura. Na hora de fazer sua alocação, pense na estratégia que melhor combina com você. Vamos usar um exemplo hipotético aqui. Você pode decidir alocar 70% em ações e 30% em produtos atrelados à renda fixa. Mas o importante é que isso sirva como um alicerce da sua estratégia de longo prazo. Não se esqueça também de diversificar dentro da própria classe. Na renda variável, isso pode incluir a seleção de diferentes setores de economia e assim reduzir riscos específicos. Nesse momento de queda da Selic, os planos de previdência considerados mais arriscados com foco em renda variável e multimercados começam a ganhar destaque. Vale reforçar que no Itaú temos planos com diferentes estratégias, das mais conservadoras às mais arrojadas, além de outros produtos como fundos de investimento, debêntures, tesouro direto, que podem ser uma boa oportunidade para traçar sua estratégia de longo prazo. Ah, e para essa tarefa ficar mais simples, conte com o suporte dos nossos especialistas, que estão sempre bem informados e atualizados, dispostos a te ajudar a tomar as melhores decisões em qualquer que seja o ciclo do mercado. Essas dicas te ajudaram? Deixe um comentário, curta o vídeo e compartilhe. Até a próxima! A gente se vê! Tchau, gente! Até a próxima! Achei! 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 Música